Quem faz os V8s mais fortes? Será que é a Porsche ou a BMW? Bom, nesse vídeo, a gente vai descobrir. Eu vou zerar o óleo desses dois carros aqui, e a gente vai rodar com eles até que eles explodam. E a gente vai ver qual que dura mais. Será que vai ser o Cayenne ou vai ser a X5? Bora ver. Você deve estar se perguntando, por que diabos você vai destruir dois carros que estão funcionando? Tipo, ainda dá pra usar, né? Só que não. Porque, como você pode ver, a gente já usou esses veículos em alguns vídeos de off-road aqui, que envolviam o Yanni, né? Então ele se empolgou um pouco. Não, não, não! Essa foi dura! Não! E ele destruiu meu carro inteirinho, olha aqui. Também destruiu aquele outro carro ali, ó. E foi tudo culpa dele que eu tava dirigindo super tranquilo. Então, resumindo, não dá mais pra rodar normalmente com esses carros, a gente tem que dar um fim neles. E, então, a gente resolveu fazer esse teste antes de dar um fim, porque, sim. Bora falar aqui do motor desses carros. Aqui a gente tem um V8 4.4 aspirado da BMW, produz 286 cavalos, torques de 440 Nm, tem tração nas quatro rodas e câmbio automático de seis marchas. Bom, deveria, né, ter tudo isso, mas como esse carro sofreu alguns danos depois que o Yanni atolou com ele em umas pedras lá, saiu todo o óleo dele, aí não dá mais pra sair do canto, infelizmente. Mas o motor ainda funciona de boa. Já o Porsche tem um V8 4.5 aspirado com 335 cavalos, 420 Nm de torque. Novamente, temos um 4x4 com câmbio automático de seis marchas, só que o desse daqui tá funcionando certinho. Ele só tá todo meio estrupiado mesmo, né. Bora escutar um pouquinho esse V8 do Porsche Cayenne. Então, bora ligar aqui. Ligou bem de boa, estabilizou bem o giro aqui, mas tá com probleminha, né, que é no airbag. O motor tá de boa, vai. Parece ter um limitador lá nos quatro mil giros. Eu já tô até com pena de destruir ele. Hora do BMW. Será que vai ligar que nem o Porsche ligou? Bora ver. Vai lá, BMW. É. De novo, estabilizou bem o giro aqui. Furo de boa aqui com o motor. Bora acelerar. Esse barulho é o melhor, hein. E ele não tem limite de giro. Eu só acho que o escape dele tá meio furado aqui. O que melhorou o barulho, na verdade. Porém, tem um jeitinho de fazer qualquer BMW fazer mais barulho, sem precisar de um escape furado. Ó só isso aqui. Então, essa aqui é uma versão melhorada daquela outra X5. Essa daqui a gente não vai quebrar, não. Ela aqui tem uma versão melhorada do motor, só que não é tão legal, porque esse aqui é o 4.8 IS. E ele não faz um barulho muito bom, não, viu? Porém, eles tiraram o ressonador dele e tiraram o conversor catalítico também. Então, dá pra fazer isso também com a X5 azul e o barulho vai ficar bem assim também. Então, vai lá, liga aí, vai. É isso aí. Ah, uau. Ah, meu Deus. Isso é tão... Tá ok. Já deu aqui, vai. Essa é a beleza dos V8s. O barulho deles é ótimo. Mas como é que será o barulho deles morrendo, hein? Bom, antes da gente estragar o motor da X5 aqui, bora dar uma olhadinha por dentro dela aqui, pra ver se dá pra salvar qualquer coisa por aqui. Já que eu mesmo tenho uma BMW X5 da primeira geração, e ela usa uma dessas partes aqui. Será que dá pra aproveitar qualquer coisa? Ainda mais no interior, eu curto bem o interior dela, viu? Aliás, se quiser ver mais do meu carro, o carro que eu comprei mesmo, você pode ver mais no meu vídeo que eu levei ela pra ser avaliada lá pela própria equipe da BMW. É só clicar no card aqui acima pra você conferir. Ele tá no meu canal pessoal, na verdade, Matt Watson Cars. Dá um salve lá e se inscreve também, beleza? Eu não achei nada pra aproveitar aqui, viu? Então, eu acho que chegou a hora dela de morrer. E a mesma coisa com o Cayenne. Bora tirar o óleo. Alguns momentos depois. A gente tirou todo o óleo deles e... Foi uma sujeirada só, viu? O da BMW aqui tava tão preto, todo carbonizado, todo grudento. Tava um nojo só, péssimo. Aí a gente tirou depois o óleo do Cayenne, que parecia algum tipo de pântano primordial. Horrível. Enfim, agora a gente vai tirar aqui as tampas dos óleos. Prontinho. E os medidores também. Porque assim a gente talvez consiga pegar um pouco mais de ação, caso explodam do nada também. Então, deixa aqui. Bora tirar o medidor do Cayenne também e deixar logo aqui. Agora é o seguinte. Eu vou ligar um cronômetro aqui. E bora cronometrar o quanto tempo leva pra eles morrerem. Então, bora começar o cronômetro agora. Então, cavalheiros, vocês podem ligar os motores em 3, 2, 1, vai! Corta, 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 corta que não ligou esse aqui, ó. Bateria já era. Bateria morreu, né? Eu trouxe uma bateria à reserva, então... Bora ligar no carro aqui. E foi. Cadê o outro? Essa aqui, ali? Ai, meu Deus do céu. Saiu faísca até. Prontinho. Bora ver se funciona. Bora tentar de novo, então, né? E lá vai o cronômetro. Prontos, cavalheiros? Tem partida em... Em 3, 2, 1, vai! Não. G5 não quer ligar. Ok, então, bora tentar outra coisa. Agora, eu trouxe um auxiliar de partida pra ajudar a bateria à reserva. Espero que funcione, então. Bora ligar isso aqui. E bora tentar de novo. Bora lá. Prontos, cavalheiros? Prontos, liguem os motores em... 3, 2, 1... Já. Não! Ah, e agora o quê? Me parece que essa pobre X5 realmente não quer morrer. Ela não quer ligar, mas vai ter que ligar. E eu vou sacrificá-la pelo bem da ciência. E eu vou usar uma ajudinha aqui da nova X5... Pra que ela ligue e morra logo. Então, basicamente, a gente vai fazer uma chupeta aqui, né? A gente vai usar, na verdade, a nova pra recarregar a bateria dela... Pra que ela tenha carga o bastante pra pegar. Tomara. Uma eternidade depois. Será que a terceira vai dar sorte? Eu acho que já carregou. Então, de novo, cavalheiros, liguem seus motores... Em 3, 2, 1... Vai! Yes! Dá um minutinho pra ela, só pra pegar no ritmo sem óleo. O barulho dessa daqui já tá horrível. Cuspindo pra fora o pouquinho de óleo que ficou sobrando logo ali. Opa, espera aí. Espera aí. Ah! Ah, não! Só se passaram 32 segundos, 34 agora. E ela... Opa! Tá batendo tudo. Ah! E essa daqui, hein? Ah, BMW tá bem. Já essa aqui? Escuta só isso aqui. Ah! Será que aguenta um minuto? Vamos! Vamos lá, só mais um pouquinho, só pra dar um minuto. Ah, isso aqui vai morrer primeiro, com certeza. Bora checar, BMW. De boa! Ah! Esse barulho! 1 minuto e 17. E ela ainda tá indo, acho que chega nos 2 minutos, hein? Vai, vamos lá, vamos ver, vamos! Tá tão alto isso aqui que vai me deixar surdo. BMW, ronronando feito um gato. Vai bater os 2 minutos, hein? Que tal subir um pouco o nível, hein? Bora acelerar isso aí. Pra uns 2 mil giros. Muito bom, pessoal! Acelera até 2 mil giros! 2 mil RPM! Opa! Agora esse aqui tá batendo também ali. Só mais uns minutinhos. É inacreditável que ainda tá funcionando, o barulho tá horrível. Essa aqui tá de boa até, ainda mais baixinho. Então chegamos nos 3 minutos. E ele tá bem... Já esse aqui tá nas últimas. A BMW aqui tá vazando bastante óleo, olha só. Vamos lá, chegamos nos 4 minutos. Tá ok, então bora subir o nível de novo. 3 mil giros! 3 mil giros! Olha a fumaceira da BMW! Quem morre primeiro? A BMW ou o Porsche? Talvez seja a BMW, hein? Nada de fumaça no Porsche! Ai meu Deus, tá ficando preocupante isso aqui. Estamos chegando nos 5 minutos. Olha só quanta fumaça saindo da BMW ali. E chegaram os 5 minutos. E nada de fumaça no Porsche? Já aqui, bastante, hein? Ai não, a BMW vai morrer! Dá pra ouvir chegando. Será que a BMW chega nos 6 minutos? Ok! A gente chegou nos 6 minutos. Bora subir o nível de novo! 4 mil giros! 4 mil! Como esse daqui tem um limite nos 4 mil, a gente vai ter que deixar assim pra ser justo. Estamos chegando aqui quase nos 7 minutos. Olha só a BMW! Ah, ela já era! Já era! Já era! Ela se foi! A BMW passou por pouco dos 7 minutos. O Porsche ganhou! Passou dos 8 minutos. Se quiser me ver destruindo outros motores, clique no card aqui acima ou no link na descrição pra conferir o vídeo. Ou então continua por aqui. Bora ver até onde o Porsche aguenta sem explodir. Passamos dos 9 minutos. Isso é doido! Parece até que tá acelerando sozinho. Acabamos de passar dos 10 minutos. Opa! Tá fumaciano, hein? É o primeiro sinal de fumaça que eu vejo sair desse carro. Isso nos 11 minutos. Eita, eita, eita! Lá vai, lá vai, lá vai! Oh, oh! Chegamos nos 13 minutos. Ele não quer morrer. Será que a gente coloca um pouco mais de peso? Eu tive uma ideia. E se a gente descer o giro e tentar acelerar freando? Agora sim, tá com peso. E ainda tá funcionando. Com 14 minutos. Vai ter que morrer, né? Ah! Oh! Olha como é potente isso aqui, meu Deus! Isso acelerando com freio. Vamos tentar agora acelerar freando, só que de ré. Oh! Ah! Uhul! Loucura! Chegamos aos 15 minutos. Dá pra ouvir os metais batendo aqui. Chegamos nos 18 minutos sem óleo nenhum. Olha isso! E ainda tem quem não confie nesses motores. Esse aqui parece ser um dos fortões, né? 22 minutos. E agora tem um vapor saindo logo ali. 22 minutos. E agora tem um vapor saindo logo ali. A gente resolveu fazer... A gente resolveu fazer... Obrigado.